E aí ele continua, para esclarecer tudo, seria necessário criar um mundo novo. Contudo, só os deuses podem fazer isso. E eu não sou um deus, pelo menos ainda não. Finalmente, o que temos sobre o Adar, Sérgio? Adar. Bom, na verdade aqui não tem muita coisa, né? Eu não vou explicar de novo porque a gente já tem aquele corte aqui do Toki Toki. Falando, a gente falou sobre o Adar, o que ele pode ser. Pode ser um daqueles elfos que foram capturados por Morgoth. E aí, quando eles eram libertados, eles eram meio que excluídos pelos outros elfos. Porque eles tinham receio do que eles podiam vir a fazer. E com razão, porque até é dito lá no Cimarilho, que eles acabavam... Eram tão escravizados na mente que eles acabavam fazendo ainda a vontade do Morgoth. Então, assim, pode ser que esse seja o fundamento para esse personagem Adar. Mas para vocês verem as citações completas, é aí, ó. Elfo do Mal, cortes do TT número 7. Saiu recentemente aqui, então podem conferir lá. Agora, só queria destacar que eu gostei desse personagem. Assim, ele quase que ele é simpático, assim. Eu achei que ele está quase, né? Por isso que ele consegue ali seduzir ali. Rapaz, eu achei que ele salvou essa falta de... Essa direção bagunçada. E a gente vê que ele fala bem, né? E tem uma dúvida aí sobre ele. Porque o Aronde fala, você é o quê? Nem o Aronde sabe o que ele é. Porque ele vê que ele não é elfo puro. Tem alguma coisa estranha aí, né? Com esse cara aí. O que é que ele falou aí? Isso. O Uncle Ben salvou o episódio. Só falta o Farazão comer pastel e caldo de cana na rua. É, meu amigo. E beijar a criança, velho. Beijar a criança, carregar a criança no codo, dar beijo em velho. Foi tudo. É isso mesmo. Mas, olha, eu achei que o texto do Adar e a interpretação... Caramba, bicho. Porque você pensa assim, que o vilão vai vir... Eu quero dominar o mundo. Eu sou mal, vou matar, vou estuprar, vou cortar a cabeça. Mas não, ele é calmo, né? Ele chega, olha, você tá enganado. Eu acho que as coisas que falaram pra você, falaram errado. Então, vai ter que vir um novo mundo aí pra consertar as coisas e tal. Então, ele tem uma calma ali, ele tem uma frieza. Um jeito de falar ali que lembra até o próprio Sauron, né? Exato. E mais uma vez fomos enganados, né? Porque pensávamos que esta frase no trailer era o Sauron, né? E até a frase tá diferente, porque no trailer dizia You have been told many lies about Middleheart, né? E depois aqui a frase, pois, é uma coisa completamente diferente. Eu anotei aqui. O Luís Filipe Marcondes da Silva, ali uma teoria que Adar seria Maglor. Anda por aí na internet. Espero que não, não quero. É porque, na verdade, o Maglor, ele ficou decepcionado com tudo aquilo que ele fez, de ter capturado Eros e Euron de tudo, se arrependeu, aquele negócio todo, e ficou vagando, né? A única coisa que diz é que ele ficou vagando pela Terra-média. Então, assim, ficou vagando não quer dizer que ele foi capturado por Morgon, foi, sofreu, virou meio orca e tal, não sei o quê. E nem tem isso no Senhor dos Anéis, né? Então, a gente tem que sempre lembrar qual o material primário que eles estão usando para montar o enredo deles aí. Qual é a próxima imagem? Aí ele lá no meio dos orques. Dá para ver que a roupa dele é cheia de detalhes, né? É. Temos aqui aquela cota de malha semelhante à da Galadriel, né? Aqui com as trelinhas. E parece que é o lado esquerdo dele, que é o lado deformado, né? Porque é a mão que está escondida. Eu reparei que este punho aqui parece que tem três, assim, pedras, né? Pensei, será que há alguma referência, tipo, à Silmarilus de Morgoth, né? Aqui parece que tem três círculos. Mas, depois, parece que não faz muito sentido. Depois temos também aqui este desenho, assim, nesta... Não sei como é que isto se chama. Esta proteção. Peitoral, né? Peitoral, é. Mas está bravo. É. Ó, aqui o Fábio Nunes mandou. Pessoal, Sauron e Morgoth não dominavam os orques pelo medo? É que são várias perguntas. O Fábio, ele deu uma burlada no sistema, né? Ele mandou um superchat com três perguntas. Pessoal, Sauron e Morgoth não dominavam os orques pelo medo? O Morgoth não só pelo medo. O Sauron, sim. Como podem eles sentir reverência por Adar? Vamos ter que descobrir. Mas me parece que existe muito mais respeito e admiração ali, pela relação que a gente viu. Por que isso? Só com desenrolar. E esse diálogo do Adar não pareceu estranho? Cara, eu achei um baita diálogo. Não. Vamos, separei passagens. Tem passagens. Mas antes eu queria só destacar que a gente viu algumas frases dos orques, né? Na língua negra. Eu acho que é na língua negra, de Morgoth. E aí tem um orque aí que fala, Não tem como saber ainda o que é, né? Até procurei na internet. Mas depois vai ficar para o Augusto aí desvendar o que eles estão falando aí nessas frases. Depois tem alguma imagem do Arondir aí, né? Isso, conversando com o Adar. Tem, peraí. Putz, é genial. O Robert Iacoi, ele sempre entra com uns comentários sensacionais, cara. Ele mandou, está com o uniforme da Night's Watch até hoje. Entendedores de GOT entenderão. Meu Deus, que comentário genial. Eu acho que é nessa parte que ele fala aí do... É, a frase, né? Tem várias frases, eles falam... Tem nomes também, nomes de orques e tal. Aí eu achei legal demais essa cena aí. Porque o próprio Arond, ele está estupefato, né? Ele não sabe que criatura é aquela. Ele até pergunta, você é o quê? E o Adar sempre esquiva, ele nunca responde, né? E aí eu achei interessante que aqui o Arond fala que nasceu em Beleriand. E eu achei muito genérico. Porque Beleriand era o continente todo. Da mesma coisa que eu falasse, não. Eu nasci na América do Sul, né? Então, mas de onde? Que lugar na América do Sul? Mas beleza. Foi uma referência ao passado. E aí o Adar pergunta se ele nasceu perto da Boca do Rio. E aí o Adar complementa que ele já esteve lá quando era jovem. Boca do Rio é a mesma coisa que Foz do Rio. Inicialmente, a gente pode até pensar que ele, por ser um elfo silvestre ali, o Arond fosse de Ossirian, que é aquela região a leste ali, aí ó, no detalhe. Que é a única região, uma das únicas regiões de Beleriand que sobreviveram ao cataclismo, né? Que virou Lindon. É Ossirian, que era a terra dos Elfos Verdes, virou Lindon. E, porém, quando ele fala assim, que você nasceu na boca do rio, perto da boca do rio, ou seja, do rio, o rio. Então, qual seria o rio mais importante de Beleriand naquele tempo? Era o rio Sirion, que é como se fosse o rio Anduin, lá do leste das montanhas nevoentes. Era o rio principal. Se você falasse assim, o rio, acho que a maioria dos habitantes lá de Beleriand iam lembrar do Sirion. E tem as famosas fozes do rio Sirion, que são famosíssimas porque foi um reduto de sobreviventes ali, de refugiados, de todas as guerras, de batalhas contra Morgon. Então, quando ele fala assim, que você nasceu perto da boca do rio, ou seja, pra mim, na minha interpretação, ele tá querendo dizer assim, você nasceu nas fozes do rio Sirion. Então, eu acho que é isso, que aí é a origem do Arond. Lógico, na série, né, pessoal? A gente sabe que é um personagem inventado. Quando eu escutei isso, Sérgio, eu pensei no Gélion, porque o Gélion, se a gente vê ali os sete rios, né, na verdade são seis rios que se conectam ao Gélion, né, que é o Gélion que vem de norte a sul. Mas, realmente, eu concordo com o seu raciocínio. Se alguém fala o rio na Terra-média, nós sabemos que é o Anduin. Se alguém fala o rio em Beleriand, Sirion. Simples assim. E, assim, ali nas fozes do Rio Anduin, vocês estão vendo ali, fica na Baía de Bala, que é muito importante como foco de resistência contra as forças do Sr. Sombrio. Quem foi comandante aí, ou quem governou aí, foi nada mais, nada menos do que o Earendio. Então, olha a importância do lugar. Então, se for verdade mesmo, o Arond pode ter até convivido com o Earendio. E, quem sabe, se ele estivesse ali presente na época do finalzinho ali da Primeira Era, o Círdan, ele tinha um reduto aí na ilha de Bala. Tinha um reduto de sobreviventes. E, quando houve o cataclismo e tudo, os barcos do Círdan desceram e foram mais para o leste e para o sul, até chegar ali na Terra-média que a gente conhece. Então, pode ser que o Arond seja um desses sobreviventes lá dessa tragédia aí, né? E, além disso, Inésita, por favor, volta ali nas fozes do Sírio, por favor, e sobe um pouquinho, porque ali a gente tem uma região chamada Nantrafem. E ali, é dali que o Barbárvore saiu, galera. Olha aí, olha aí. Ou seja, a gente está falando que se bobear o Arond já até pode ter conhecido o Entes. Ele já vai estar ambientado com isso. Então, a gente tem até ali a galera do Barbárvore nessa mesma quebradinha aí. Então, faz sentido. Total. E tem um detalhe também que ele falou no outro episódio, no anterior, eu acho, que eu... Eu acho que foi no primeiro. O colega dele, do Arond, pergunta, você era o que antes de vir para cá? Ele falou que era o camponês. Então, nessa região de mato aí, sei lá. Há uma coisa que me irritou, acho que é mais irritar, mas é um detalhe. Mas vocês também se lembram no prólogo, quando os elfos estavam em Valinor e eles foram para a Terra-média. Eles nunca citaram antes Beleriand, até mesmo no mapa, eles não mostraram Beleriand. E depois aqui do nada falam em Beleriand, então disse para mim... Se eles podem dizer, por que é que não disseram anteriormente, né? Os elfos foram para Beleriand, Beleriand foi destruída e disseram para a Terra-média. Então... Pensei a mesma coisa. Eu achei que eles quiseram facilitar isso para o... Para o povo geral entender, né? Mas eu concordo com você. Eu teria colocado Beleriand, explicado um pouquinho mais. Eu não sou contra o prólogo ter sido pequeno, mas eu também não acho que ele tenha que cortar coisas gritantes, como um continente que sumiu. Um continente, né? Exato. Até porque agora o povo vê, então Beleriand, mas o que é que é Beleriand? E daí, se eles no prólogo tivessem ouvido falar em Beleriand, sabiam que era um continente que estava agora submerso, né? Que tinha sido destruído pela guerra. Mas pronto. Super concordo. Super concordo. Então, temos aí a provável origem do Arondir. Peço para vocês voltarem só um pouquinho ainda na imagem do Arondir ou do Adar, porque aí eu quero falar da frase que ele diz, né? Ok. É, aí tá bom. Ele fala assim, você... O Adar, você escutou muitas mentiras, algumas tão convincentes que até as pedras e raízes acreditam nelas agora. E agora até lembrei que eu esqueci. Eu lembrei que eu esqueci da citação lá de Eregion, quando a Sociedade do Anel está passando por Eregion, eles falam da memória das pedras, das rochas, das plantas do lugar. Ou seja, como se fossem coisas vivas, realmente. Até o Legolas faz um comentário. Mas os elfos que viviam aqui eram diferentes do meu povo. Então, tem também fundamento para falar de memória das pedras, né? Tem essa passagem lá. Depois eu posso trazer aqui para vocês. Aliás, tem fundamento das duas coisas. Porque se os elfos são ligados às raízes e às árvores, os anãos são ligados às pedras. E a gente viu que eles têm uma relação natural com elas. O próprio Auli, né? Criou eles a partir das pedras. Então, eu achei esse texto. Ó, tudo. Tudo do Adar, eu achei louco. O texto e a interpretação. Rapidinho, só para fazer um breve comentário. O nosso amigo aqui, o Rodrigo César, ele falou, com todo o respeito, mas a série está horrível. Galera, tudo bem. É, meu, é gosto. Sem problema nenhum. Falou super educado, beleza. E obrigado por estar aqui, olhando o nosso trampo e ajudando. Agradeço mesmo. Valeu, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Abraço. É porque às vezes o pessoal pensa que a gente tem que falar bem da série, né? A gente já falou vários pontos aqui que a gente não gostou. Na verdade, conforme a gente está fazendo as análises, a gente está vendo que ela, do terceiro por quarto, ela está caindo, né? É. Então, a primeira parte da frase foi essa, né? Até as pedras e a raiz acreditam nelas agora, nas mentiras. E aí ele continua. Para esclarecer tudo, seria necessário criar um mundo novo. Contudo, só os deuses podem fazer isso. E eu não sou um deus. Pelo menos, ainda não. É claro que quando ele fala deuses, é deuses com dê minúsculo. Ou seja, os Valar, né? Sempre que se fala em deuses ali no contexto da Terra-média, a gente sabe que só deus mesmo só tinha um, que era Eru e Lúbata. Deuses com dê minúsculo são os Valar. Que às vezes eram vistos assim pelos homens e tal. Então, é... E aí ele fala bem calmamente, né? Para esclarecer tudo, seria necessário criar um mundo novo. Ou seja, a gente subentende o quê? Que para criar um mundo novo, tinha que destruir o antigo. E aquela velha ideia do Sauron de ordenar as coisas do jeito que ele achasse correto. E aí vamos... Pensem nessa frase do Adar. E agora vamos para a citação aqui da carta 183 aqui do Tolkien. Ele fala o seguinte. Na minha história não lido com o mal absoluto. Não creio que haja tal coisa, uma vez que ela é nula. Não creio de qualquer modo que qualquer ser racional seja completamente mal. Satã caiu. Em meu mito, Morgoth caiu antes da criação do mundo físico. Na minha história, Sauron representa uma aproximação do completamente mal tão próximo quanto possível. Ele seguiu o caminho de todos os tiranos. Começando bem. Pelo menos no nível que apesar de desejar ordenar todas as coisas de acordo com a sua própria sabedoria. Ele, no início, ainda levava em consideração o bem-estar econômico de outros habitantes da Terra. Mas ele foi além dos tiranos humanos no orgulho e na ânsia pela dominação. Sendo em origem um espírito angelical e mortal. Então o que ele quer dizer é o quê? Que tudo começa bem. Porque todas as coisas são criadas por Deus e Deus só cria coisas boas. Então todo o mal que vem depois é a ausência de bem ou a corrupção do bem. É o bem deturpado. Você quer citar aí aquela frase do Tolkien que a gente anda a dizer aí na internet? Liquidificador. Não. E aí tem outra citação também na mesma carta. Ele fala o seguinte. Então, assim, dá para ver reflexos dessa fala do Tolkien lá na fala do Adar. Nessa carta lá no Adar. E ele continua aqui. Em O Senhor dos Anéis, o conflito não é basicamente sobre liberdade. Embora ela esteja naturalmente envolvida. É sobre Deus e seu direito único à honra divina. Os Héldar e os Númenorianos acreditavam no único, o Deus verdadeiro. E consideravam a devoção a qualquer outra pessoa uma abominação. Sauron desejava ser um rei-deus. E assim era considerado por seus servidores. Se tivesse sido vitorioso, ele teria exigido honras divinas de todas as criaturas racionais. E poder temporal absoluto sobre o mundo inteiro. Então, bateu muito aí com a ideia que o Tolkien tinha do Sauron naquele tempo, né? É, eu achei muito legal isso. Ainda não. Ainda não sou Deus. Então, isso tem todo... Na hora eu lembrei da carta, cara. Que ótimo garimpo, Sérgio. Sabe uma coisa que é interessante e a gente volta a falar do PH, cara? Enquanto a gente está achando que a série deu uma caída, a maior parte das pessoas está falando que está subindo. Então, de fato, a gente vai ter essa mescla de quem é muito leitor e de quem está mais para a série. Não, eu acho. Eu vejo isso com bons olhos, né? Eu tenho só aqui a citação que tu tinhas dito das pedras, de Eregion. Sim. Da memória das pedras, né? Então, isto é no Senhor dos Anéis, no capítulo O Anel Vai para Sul, a Irmandade está em Eregion. E o Merry pergunta ao Gandalf para onde é que eles vão. E Gandalf diz que no final da jornada, ao fim, não podemos olhar muito à frente, contentemos-nos de que a primeira etapa foi cumprida em segurança. Creio que vamos descansar aqui, não só hoje, mas também esta noite. Há um ar, sadio em Azvin. Azvin é Eregion. Muito mal precisa acontecer em uma região para que ela se esqueça dos elfos por completo. Se alguma vez eles lá habitaram, e responde o Legolas, isso é verdade, mas os elfos desta terra eram de uma raça estranha a nós, que somos do povo silvestre. E as árvores e o capim já não se recordam deles. Só ouço as pedras lamentando-os. Fundo nos cavaram, belas nos edificaram, mas eles se foram. Eles se foram em busca dos portos há muito tempo. Legenda Adriana Zanotto